A denúncia original do MP incluía o ex-presidente Lula. Para os autores da acusação, as relações entre a Bancop e a OAS também envolveriam supostos benefícios concedidos pela empreiteira o ex-presidente, relacionados a um apartamento do Guarujá no litoral paulista. A parte referente a Lula foi desmembrada e enviada para a Justiça do Paraná. De acordo com o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, a rejeição à denúncia do Ministério Público pela Justiça de São Paulo será usada como elemento de prova nas acusações contra o ex-presidente em Curitiba sobre a posse de um apartamento no edifício Solares, no Guarujá. Essa decisão também será levada ao processo porque é mais um elemento a demonstrar que a acusação que atribui ao ex-presidente a propriedade desse apartamento é uma acusação frívola e sem materialidade, tanto é que quando foi apreciada aqui em São Paulo por uma juíza imparcial isenta, levou à absolvição sumária dos réus. Ou seja, ela não precisou sequer produzir provas, ouvir testemunhas ou fazer outras provas para reconhecer que a acusação era sem procedência, era estapafúrdia. Cristiano Zanin Martins explicou ainda que a etapa de oitivas no processo que corre na vara de Curitiba foi encerrada. Amanhã tem início a fase de interrogatórios. Zanin criticou a determinação do juiz Sérgio Moro de exigir a presença de Lula durante o interrogatório das 87 testemunhas arroladas pela defesa. Nós entendemos que a exigência é algo que não tem nenhum respaldo legal e, portanto, é uma medida arbitrária. Nós, ontem mesmo, apresentamos ao próprio juiz um recurso chamado embargos de declaração, mostrando a ele essa situação e pedindo para que ele reveja a sua decisão. O advogado falou também sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro no dia 3 de maio. O ex-presidente Lula vai ter a oportunidade, no dia 3, de apresentar o que se chama de autodefesa. Ele vai expor o motivo pelo qual esta denúncia é improcedente. Acredito que esses fatos novos somados a esta sentença deixem ainda mais evidente que a denúncia é improcedente, é, como eu disse e repito, uma ficção.